Em casa, as atividades mais simples, como guardar panelas ou dormir na parte de cima do beliche, já não são mais possíveis. Qualquer esforço causa bastante dor. E o carpinteiro vive agora à base de remédios e sprays para aliviar o mal-estar causado por três hérnias no abdômen. Toca ou come, os trem dói demais. Tem que comer um pouquinho e ficar deitado. Dói demais, dá conta. O carpinteiro começou a sentir dores no começo do ano. Os exames logo indicaram as hérnias e a necessidade de cirurgias. Ele também precisou se afastar do trabalho. E agora não sabe o que fazer para sustentar a mulher e quatro filhos que moram no Maranhão. As crianças têm entre 3 e 10 anos de idade. Além da saudade, fica agora a preocupação. Eu mando para casa, o valor de 1.300 para casa, para a minha esposa que eu mando. E agora? E agora? Não tem que mandar esse dinheiro não. Manda uns R$ 800, R$ 700 que eu tenho que manter aqui a despesa, manter o aluguel. Senão eu vou passar necessidade. Nessa pilha de papéis aqui a gente tem atestados médicos, receitas de remédio, resultados de exames e até um pedido de exame que o Giovanni ainda não conseguiu fazer porque custaria para ele mais de R$ 900. É um exame que ele só pode fazer particular, pagar do próprio bolso e é um dinheiro que ele não tem. Só com remédio ele gasta mais de R$ 300 por mês. Olha aqui, a caixa de remédios. São remédios para dor, remédios para não fazer mal para o estômago, aquele medicamento que ele toma para conter a dor. Ou seja, uma coisa puxa a outra e no fim do mês, essa quantidade toda aí que o senhor precisa tomar. O senhor toma um remédio para melhorar a dor da hérnia e estraga o estômago? Estraga, está muito doendo o meu estômago, já não consigo mais beber remédio mais. Giovanni não sabe quando vai conseguir a cirurgia. Ele foi orientado a esperar, mas tem medo da demora tornar ainda pior a situação dele. Eu quero a rapidez, né, que puder me ajudar, que eu preciso dessa cirurgia, né, para me recuperar e voltar a trabalhar de novo.